Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse é um vídeo que muita gente tem me pedido para falar sobre os Stars então eu vou fazer esse vídeo falando um pouco sobre quem sobreviveu, quem morreu, como morreu e a gente vai usar por base aquela famosa foto dos Stars que a Capcom não remasterizou, não remakezou no Resident Evil 2 Remake e era o que eu mais queria ver no Resident Evil 2 Remake mas tudo bem, né? Tudo bem Galera, não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like porque ajuda muito no nosso engajamento para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas e claro, compartilhe esse vídeo e o nosso canal com os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube Bom galera, olha só, estou colocando aí na tela para vocês a foto famosa dos Stars essa foto aparece no Resident Evil 2 e no Resident Evil 3, lá na sala dos Stars também aparece no Resident Evil 2 Remake tanto na sala de revelar filmes, tem lá um easter egg da foto quanto também na própria sala dos Stars, mas eles não remakezaram a foto, como eu disse e aí vocês podem ver todo o esquadrão e Stars, né? na sua formação pré-Rebecca Chambers, né? porque a gente vê que a Rebecca não está aí na foto e eu vou falar aí para vocês quem que ainda está vivo e quem que já morreu e a gente vai falar um pouquinho sobre quem é quem nessa foto então, vamos lá? vamos olhar ali da esquerda para a direita a gente vê ali no canto esquerdo tem um cara aparentemente carequinha que eu acredito ser o Kevin Dooley que era o piloto da equipe Bravo Team a gente vê que ele morre, né? no começo do Resident Evil 1 Remake o Chris está narrando e ele fala que foi encontrado o corpo do Kevin ele morreu para os cachorros, né? para os Cerberos que fugiram do laboratório fugiram da mansão e estavam ali na floresta de Raccoon City do lado dele está o Forrest que é do Bravo Team e ele era responsável pela parte de reconhecimento de campo e também era colega de estande de tiro do Chris Redfield ele também era muito amigo da Jill e o Forrest, ele morreu para os corvos lá na mansão Spencer e embaixo dele ali a gente vê que seria provavelmente ou seria o Kevin ou seria o Edward Dewey, né? eu acredito até que de repente o carinha que está ali na esquerda seja o próprio Edward, né? nos primórdios da foto ali seja o Edward por causa da cor do colete mas eu também acho que pode ser na parte de baixo ali o Edward porque o Edward ele tinha um cabelinho meio espetadinho e aquele cara ali da foto apesar da resolução não ajudar muito ele parece ter um cabelinho meio espetadinho no entanto ele está com uma arma então dá para dizer que seria o Edward? poderia ser e o Edward ele era o copiloto da equipe Bravo então talvez por ser copiloto ele também tivesse a sua arma, né? uma arma para chamar de sua até porque ali na pessoa da esquerda, né? que pode ser tanto o Kevin quanto o Edward ele também tem um coldre ali como vocês podem ver no canto da foto então, né? mesmo sendo um piloto andava armado também ou tem muita gente também que acredita que era a pessoa que ficava no lugar da Rebecca mas a gente nunca vai saber do lado ali do Forest a gente tem o Kenneth J. Sullivan que é aquele zumbi que está sendo devorado no começo do Resident Evil 1 e do Resident Evil 1 Remake também, né? o zumbi está ali se alimentando do Kenneth e a gente vê a cabeça dele caindo no jogo clássico e tal aquele é o Kenneth e o Kenneth ele era um bioquímico da equipe Bravo ué, mas a Rebecca também não era bioquímica? a Rebecca ela era também bioquímica ela era formada em bioquímica e era a médica também da equipe e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre as diferenças entre a equipe Bravo e a equipe Alpha e embaixo ali do Kenneth a gente vê o Enrico Enrico Marini que era o líder, né? o chefe, né? o líder da equipe Bravo Team e o Enrico ele era um cara mais experiente e tudo mais e ele descobriu antes de todo mundo os podres da Umbrella porque a gente vê até que no Zero ele chega lá no laboratório que era do Birkin ele chega onde não era pra chegar tanto que a gente vê ele sendo assassinado já no subsolo da propriedade Spencer a caminho do laboratório de Arklan e é ele que alerta sobre um traidor nos Stars do lado do Kenneth a gente vê o Richard que era responsável pela comunicação da equipe Bravo Team e o Richard ele era muito amigo da Rebecca tanto é que no Umbrella Chronicles a gente vê que ele tá junto com a Rebecca no cenário Nightmare que é um subcapítulo do Mansion Incident que é do incidente da mansão e aí que a gente vê como que ele é picado pela Yao que é aquela cobra, né? gigantesca que acabou se criando lá dentro da mansão Spencer e ele tinha uma amizade muito próxima com a Rebecca porque ele via nela a irmã, né? que ele perdera ele tinha perdido uma irmã que faleceu e a Rebecca lembrava muito ele da irmã embaixo do Richard a gente vê o Chris nosso querido Chris Redfield que era o Point Man era o cara que vai na frente da equipe Alpha então ele é um dos melhores atiradores dos Stars e ele ganhou vários campeonatos por causa disso tanto que na sala dos Stars a gente vê que tem um troféu de melhor atirador que aconteceu dentro lá do RPD e o Chris ganhou esse campeonato e ele ganhou esse troféu também por isso que ele também era muito amigo do Forrest, né? do lado do Richard a gente tem o Wesker Albert Wesker nosso querido Roberto Oscar Alberto Oscar? whatever que era o líder da equipe Alpha e também o capitão dos Stars que foi plantado ali pela própria Umbrella já que a Umbrella financiava os Stars patrocinava os Stars e claro colocou o seu informante porque afinal de contas o Wesker era chefe de segurança da Umbrella e trabalhava no departamento de informações sim ele era o leve trás e ele era o traidor, né? a quem o Enrico se referia e o Wesker, bom morreu, né? no vulcão no Resident Evil sim e embaixo dele a gente vê a Jill Jill Valentine que é a nossa querida Jill que passou por tantos perrengues foi dada com morta pela BSAA ela e o Chris são alguns dos fundadores da BSAA os 11 originais Chris Jill o O'Brien que a gente vê lá no Revelations tem até livro dele no set também são alguns dos 11 originais da fundação da BSAA e a Jill também foi usada como capacho pelo Wesker e no momento Jill está desaparecida a Jill está sendo testada ali pela BSAA porque ela foi usada como cobaia dos experimentos do Wesker no Resident Evil 5 que estava sendo financiado pela Trissel e agora a Jill deve estar sendo tratada pelo SUS na BSAA porque nunca mais ela apareceu estão fazendo testes com ela até hoje do lado do Wesker a gente tem Barry Burton que era o especialista bélico dos STARS da equipe Alpha Team ou seja ele cuidava da parte das armas é importante lembrar que a Jill ela também era uma especialista ela tinha uma especialidade dentro dos STARS também ela desarmava explosivos enquanto o Chris era o melhor atirador e o Barry era o especialista bélico da equipe Alpha da equipe dos STARS em si e o Barry ele antes de entrar para a equipe dos STARS ele foi da SWAT também então ele tem uma grande experiência em campo e ele foi a pessoa também que recrutou o Chris que antes de entrar para os STARS era membro da Força Aérea Americana e foi demitido por insubordinação o Barry também é membro da NRA que é tipo uma associação de armas que tem lá nos Estados Unidos uma associação nacional onde fala sobre posse porte de armas e tudo mais e a gente vê essa informação no Resident Evil 3 e no Resident Evil 2 também quando você checa a mesa do Barry a gente vê lá aqui falando sobre ele ser parte da NRA embaixo do Barry a gente tem o Joseph Frost que é aquele rapazinho da bandana que morre na abertura do Resident Evil 1 Remake ele é assassinado pelos cérebros pelos cachorros infectados e ele era do reconhecimento ele cuidava ali do reconhecimento de campo então ele ia ele entrava e depois os Stars entravam logo em seguida e do lado do Barry a gente vê o Brad Vickers que morre para o Nemesis no Resident Evil 3 e aí ele vira aquele zumbi do Resident Evil 2 então basicamente esse é o resumo dos Stars os membros dos Stars na famosa foto dos Stars bom comentem aí qual é o Stars favorito de vocês quero que vocês estejam aí comentando enquanto eu vou o Stars lendo os comentários tá foi muito idiota essa piada e não se esqueçam que vocês podem sempre contribuir com o Resident Evil Database seja pelo Padrim seja clicando no botãozinho seja membro ou no nosso PicPay tá tudo na descrição então como eu já falei muito e esse vídeo tá enorme eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau tchau